Salve pessoal, amigas e amigos do canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar, sextou lindamente com a série Minis com História voltando para vocês. Antes de mais nada, aquele lembrete, dê a sua curtida, compartilhe, ative as notificações de conteúdo do canal, não deixe de se inscrever, muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo no momento da exibição, obrigado a você que também vai assistir muitas e muitas outras vezes, nós já passamos de 10.700 inscritos, a meta é subir esse número cada vez mais. E temos planos do Clube de Membros a partir de 2,99, colaborem com o canal, façam este espaço, continuar monetizando, fortalecendo o nosso trabalho, é super importante a sua participação. E sabe do que mais? Você também pode presentear qualquer pessoa com uma assinatura do canal. Pois é, você pode ali no dinheirinho do Superchat, no íconezinho do dinheirinho aqui no chat deste vídeo, presentear. Abaixo de assinatura tem a opção de presentear. E não esqueça que nós temos também os produtos do Amil por Hora, como bonés e canecas, bonés por R$50,00 nas cores branca e preta, caneca por R$40,00 com estampa dupla, e o kit, boné e caneca por R$80,00, claro que se você quiser adquirir mais do que um produto de cada, evidentemente que é a sua escolha, frete pago, pode entrar em contato comigo, mandem pix, o pix vai estar na descrição do vídeo, vocês podem adquirir os produtos do canal Amil por Hora com o Rodrigo Matar. Muito bem, a série Minas com História que voltou já tem três semanas, hoje traz um carro que é especialíssimo. É uma besta fera do automobilismo, talvez um dos roncos de motor mais emblemáticos da história do esporte motor. O mestre Joaquim Lopes, que tem frequentado este espaço com grande frequência, aliás, um grandíssimo abraço para o mestre Joca, perguntou na live que fiz com o Fred Sabino na última segunda-feira quais seriam os três roncos de motor mais bonitos da história do esporte a motor. O Matra V12, o Ferrari V12 ou o motor desse carro. Cara, dá para incluir também a safra dos V10 dos anos 2000. Eu acho que o motor Westlake do Eagle, de Dungarnay, também não pode ser menosprezado nessa brincadeira não. Mas, igual ao R26B desse esporte protótipo, acho difícil. Sincero e honestamente, a gente tem que tecer loas a esse carro que entrou para a história como uma das maiores zebras de todos os tempos nas 24 horas de Le Mans. Eu falo do Mazda 787B, campeão da prova em 1991, colaboração inestimável do Bruno Grotti, que traz para vocês, para o nosso deleite, a miniatura da coleção dele, o modelo 1x43 da Spork. É uma beleza esse carro que o Bruno Grotti traz, que a gente está mostrando agora e do qual nós vamos falar. A bem da verdade, a gente tem que começar a saga da Mazda com os modelos Gran Turismo, que ela começou a trazer para as 24 horas de Le Mans no final dos anos 70 e início dos anos 80, com a equipe do Tom Walkinshaw, com a TWR, que estava começando a dar os seus primeiros passos, o Tom que foi um bom piloto e que depois se tornaria um chefe de equipe bastante polêmico. Muito embora o Raul Boes, eu tenha dito várias vezes para mim que o Tom sempre foi um cara muito correto com ele. Enfim, a Mazda foi o fornecedor de motores para protótipos Lola, T610, se não me engano, e em 83 apareceu pela primeira vez nas 24 horas de Le Mans com um carro próprio, que era o modelo 717C. Parece um carro de brinquedo, daqueles que dá corda, muito pequeno, um modelo minúsculo. Era do grupo C Junior, que depois passaria a se chamar C2, e do qual a Mazda faria parte. Primeiro com o 717C, depois com o 737C, e os modelos posteriores já um pouquinho mais anabolizados, sendo o 757 e o 767C. Eles eram dotados, todos eles, do motor Wanker 13J, ou R13B, que era um motor menos potente, vai, do que o R26B, que já era a mesma configuração de pistões rotativos, os chamados reciprocating pistons, que lembram muito pistões de motores de avião, porque eles ficam trabalhando entre a seção inicial e intermediária, indivindo, 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 os chamados reciprocating pistons, e o motor de três rotores, nesse caso, do 787B. O 787B já é uma versão remodelada do projeto do 767, e foi concebido por Nigel Stroud, um engenheiro que teve uma passagem, diria que ok, pela Fórmula 1, fez um dos ATS, ele foi projetista do ATS D3, se não me engano, o carro de 1980, guiado por Ian Lammers e Mark Suhrer, depois ele colaboraria com o D4, aí entrou o Dr. Speedo, Tim Wardrop, R.V. Wilpin e Gustav Brunner, fez parte da equipe ATS várias vezes, enfim. Mas o Nigel Stroud, que era um engenheiro com expertise de Fórmula 1, fez o ATS, faria esse Mazda. E esse carro conservava, algumas das características do 767, mas com o reposicionamento dos radiadores, um monocoque construído em misto de Kevlar e fibra de carbono, um carro mais leve do que os seus antecessores, e freios em carbono, tinha esse detalhe também do freio em carbono, e o pulo do gato da Mazda para as 24 horas do Le Mans vem do que eu vou falar agora. Por quê? O regulamento técnico para o Grupo C tinha sofrido uma mudança gradual, que começaria em 1990, e ia culminar com a passagem dos carros da principal categoria para a base mecânica da Fórmula 1, que contemplava motores com capacidade máxima de 3,5 litros e aspiração normal. Em tese, isso obrigava os fabricantes a ter a possibilidade de fornecer motores para os dois campeonatos, ou quem fazia o Grupo C não necessariamente era obrigado a fazer Fórmula 1, e era o caso, por exemplo, da Mercedes, que fez o motor do cilindro de Boxer para o Sauber C291. A Mazda, ela não seguiu esse preceito, nem ela e nem a Porsche. Então, esses carros, como o Mazda e o Porsche 962C, passaram a ser tidos como obsoletos, mas foram aceitos no Grupo C, sob a denominação fantasia de C2. Foi criada uma subclasse para esses carros com restrição mecânica de 200 cavalos. O motor Mazda originalmente tinha 900 HP, passou a trabalhar com 700. E peso mínimo superior a uma tonelada para esses carros. Ocorre aqui para as 24 horas o Le Mans de 91, com exceção da Peugeot e alguns carros que andavam com o motor Cosworth, que era o caso dos Spice, e o ACO e a FIA foram obrigados a fazer uma reserva de mercado para pelo menos 10 carros dentro do regulamento vigente. O Toyota TS-010 também se encaixava nele e a Toyota tinha equipe de fábrica lá. Mas a Jaguar que andava de Ford HB no Mundial de Endurance não quis arriscar andar com o Ford HB nas 24 horas de Le Mans. Ford HB V8 no projeto do carro desenhado por Ross Brown. A Sauber voltou para o motor M19 M119 de Turbo. Os Porsche tinham várias equipes clientes. A Brum foi andar de Porsche porque ela tinha o projeto dela que depois foi fracassado. O Brum C91 de ano. E nesse Inter e a Mazda também estava envolvida na questão da obsolescência de equipamento. Só que como ela não era vista como uma concorrente real à vitória a Mazda solicitou um adendo ao regulamento pedindo uma diminuição de peso mínimo do conjunto do carro. no primeiro momento os construtores não se opuseram porque logicamente a Mazda não ia fazer frente na visão da Sauber da Jaguar das clientes Porsche da Toyota da Peugeot enfim então o peso mínimo do carro que seria de mil quilos baixou para oitocentos e cinquenta a Mazda fez um outro adendo e pediu um outro decréscimo do lastro de vinte quilos e ficou com um carro com oitocentos e trinta quilos uma bestafera com oitocentos e trinta quilos setecentos cavalos de potência câmbio Porsche de cinco marchas o motor R26B trirotou e o principal carro foi entregue a três pilotos com passagem pela Fórmula 1 dois então estavam na Fórmula 1 naquela época Bertrand Gachot piloto da Jordan Johnny Herbert que se revezava com Michael Bartels no segundo carro da Lotus e um outro que tinha andado de Fórmula 1 na Real o Volker Wadler esse carro largou na décima da posição do grid trinta e oito carros alinharam para aquela edição de 91 das 24 horas de Le Mans e no meio da madrugada o Mazda gera quarto e aí o carro foi avançando foi avançando foi avançando e não estava com nenhum problema técnico zero carro redondinho aquele motor gritando durante a madrugada em La Sarte imagina a delícia de quem viu o Mazda 787 bem em Le Mans faltavam quatro horas para o final da prova ou um pouco mais do que isso e quebra o Sauber Mercedes que liderava quebra o câmbio falha terminal do Sauber Mercedes que era líder a liderança caiu no colo da Mazda não obstante a questão da limitação de peso os carros também tinham que se governar com o consumo limitado de combustível e o Jaguar que estava em segundo era o carro do Raul Boesel do David Jones e do Alan Ferté e eles achavam que tinham condição de derrotar a Mazda só que não se eles acelerassem ficariam com paniceca e aí aconteceu depois de a gente ter visto ou sabido do Rondô ganhar como piloto barra construtor as 24 horas alemã em 1980 talvez tenha sido a maior zebra na história das 24 horas alemã a vitória do trio Weidler gachou em Revet no carro de número 55 que vocês viram nas fotos da miniatura do Bruno Grotti que vocês viram nesse vídeo ilustrativo sobre a corrida de La Sarte em 91 e toda uma história que entrou para o folclore do automobilismo e que fez a FIA rever o conceito dos motores do Ankel que foram banidos do automobilismo é uma pena e sobre esse carro ele teve a sua consagração no ano de 2011 quando o 787B foi retirado do museu de Le Mans tem um exemplar no museu eu tirei foto do carro e esse carro deu uma volta no circuito de La Sarte com o Johnny Herbert a bordo outra história sobre esse carro o Volker Weidler abandonou a carreira de piloto de competição pelos efeitos que o motor causou no seu sistema auditivo o V ele ficou surdo por conta do grito do motor do Mazda 787B então meus amigos e minhas amigas aí está um exemplar raro um exemplar único um exemplar marcante da história do esporte motor são carros são carros como o Mazda 787B cuja história tem que ser celebrada sempre um carro que desafiou os conceitos vigentes não era um motor de aspiração normal não era um motor com tubo compressor não era um motor supercharger era um motor com pistões rotativos com uma outra tecnologia e a Mazda que era tida como café pequeno e que tinha também na sua retaguarda Jack Hicks como o seu diretor esportivo e Hugh Chonac com a oreca fazendo running do carro e foi por isso que o Hugh Chonac foi chamado para a Toyota anos depois no campeonato mundial de endurance porque isso representou sorte para os japoneses são histórias maravilhosas que também serão contadas com mais detalhes no meu livro Le Mans e suas histórias que vai sair esse ano ainda pela Gulliver Editora tá certo pessoal espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo da série Minas com História que tá sendo uma delícia de fazer mandem as suas colaborações para o e-mail a milporh arroba gmail.com vai estar também na descrição do vídeo pode colar com a gente pode mandar sua foto olha na playlist de todos os vídeos que nós já publicamos e se você tem uma miniatura que você quer ver a história contada aqui no canal manda pra gente que nós vamos falar desse carro Mazda 787B foi a atração de hoje no Minas com História espero que vocês tenham gostado a gente se vê na próxima semana tem muito mais conteúdo inédito aqui no canal tchau pessoal tchau 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 Tchau, tchau.